Olá meus amigos, que Deus abençoe, já quero deixar na tela o nome dos membros deste canal, é isso mesmo, eles são, vocês são os patrocinadores oficiais deste projeto e aqui vai o meu agradecimento mais que especial, muito obrigado por vocês acreditarem aqui no canal Resenha do Leão, muito obrigado e aquele abraço mais que especial para todos os membros deste projeto, beleza? E se você quiser se tornar um membro, basta clicar nesse botão Seja Membro por apenas R$ 4,99 e você vai estar sendo um patrocinador oficial deste projeto, deste canal e eu estarei sempre aqui mandando um abraço mais que especial para todos vocês que nos ajudam, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, não paga nada, é de graça e também deixe o seu like, que é muito importante aqui também para o nosso projeto, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que quando nós subirmos um vídeo, você seja avisado pelo YouTube, beleza? E também saudando aqui os nossos patrocinadores, esse vídeo tem um oferecimento, meus amigos, de Mercadinho Reis em Catu, procure lá o meu amigo Seu Antônio, precinho ó, daquele jeito, beleza? Mercadinho Reis em Catu e também MG Instalações, serviços de elétrica, de gás, instalação de gás, de combate ao incêndio e também instalações elétricas, beleza? MG Instalações. E se você quiser também ser um patrocinador dos vídeos deste canal, basta entrar em contato conosco, estaremos mostrando para você tudo como será feito essa parceria com os nossos patrocinadores, beleza? Vou deixar na tela o meu zap, é meu amigo? Vou deixar meu zap, não quero nem saber. Isso para o grupo de WhatsApp do canal Resenha do Leão. Entre em contato comigo, manda uma mensagem, tenha paciência que eu vou responder e vou te adicionar no nosso grupo de zap zap, beleza? Então é isso aí, galera. Precisava falar isso aqui para vocês antes de seguir com as notícias, informações. É coisas do Vitória, né? Olha só, pessoal, na tela. Olha aí. Fernando Miguel ou Gatito Fernandes, Guilherme Matz ou Canu ou Ramon, Diogo Matheus na lateral direita, Diego Renan na lateral esquerda. É, meus amigos, Marcelo Matos ou Amaral, volante, meio de campo com Pedro Ken, Escudeiro e três atacantes, Heine, inicialmente Rogério, depois Wander, ou até mesmo Flávio ali entrando como quarto homem de meio de campo. E na frente, Elton. Estou falando do time do Vitória, que conseguiu acesso em 2015. E falando agora desse time atual, na tela. Lucas Arcanjo, Zeca Camutanga, Wagner Leonardo, Marcelo, Marco Antônio, Rodrigo Andrade, Wellington Nenho, Osvaldo, Zé Hugo e Trelles. Comente aí, qual time é melhor, 2015 ou 2023? Claro que não estou levando em consideração os jogadores que estão chegando. Inclusive, tem gente nova na toca. Matheus Gonçalves, meu amigo, atacante, contratado pelo Vitória, chegou hoje em Salvador e já vai começar aí os treinamentos, fazer exame médico e já está aí à disposição do treinador Léo Condé. Mas só vai poder estrear em julho, quando a janela se abre, beleza? É isso aí. Meus amigos, quero explicar a você uma coisa. A diferença de sondagem, especulação e também negociação. Esse jogo de conversa do mundo da bola. O que é sondagem? O que seria uma sondagem? Sondagem é quando você liga para o empresário do jogador ou contacta o próprio jogador ou liga para o clube que detém os direitos federativos do atleta e pergunta a situação do jogador. Vem cá, meu amigo. Qual a situação de fulano? Como é que ele está? Vocês têm interesse em negociar? Quanto é o salário dele? Para vir para cá? Quanto que vocês estão pedindo? Quanto é a multa recisória? Isso é uma sondagem. Estou sondando aquele atleta que estou interessado. O que é especulação? Geralmente, especulação vem por parte de pessoas da imprensa ou até mesmo os empresários que lançam uma notícia que não é verdadeira. Olha, o Vitória está negociando com fulano. Mas o Vitória não está negociando com ninguém. O empresário lançou a informação e ela veio em forma de especulação. Os empresários têm costume de fazer isso para saber se outros clubes passam a se interessar também. Isso é uma jogada de marketing dos empresários. E negociação é quando, de fato, você já sondou e você apresentou uma proposta e está ali aguardando uma resposta do jogador, do empresário, do clube. E aí você começa a negociar. Não aceito, mas se você dá tanto, a gente pode conversar. Então é dessa forma que funciona o mercado da bola. Vitória que enfrenta o Guarani, meus amigos, domingo, 18 horas, pela 13ª rodada da Série B 2023. E lá no Guarani tem três jogadores conhecidos. Falei do time de 2015. Diogo Matheus é o titular do Guarani. Alan Santos, nosso capitão do ano passado, o zagueiro. E também o Neilton, camisa 10, mas o Neilton não vem tendo muitas oportunidades lá no Guarani. Beleza? Cheque-in liberado a partir do dia 22 para sócios. Estou falando do jogo contra o Sampaio Correia, que é após o jogo do Guarani. E dia 25, as vendas de ingressos também serão liberadas para quem também não é sócio. Beleza? Então, check-in a partir do dia 22 e venda de ingressos a partir do dia 25. Beleza? Então era isso, pessoal. Era isso que eu queria passar para vocês. Os próximos jogos do Vitória, os próximos cinco jogos do Leão, três jogos são fora de casa e dois em casa. A vitória pega o Guarani fora de casa, Sampaio Correia no Barradão, Juventude fora de casa, Vila Nova fora de casa e volta contra o Novo Horizontino no Barradão. Então, dos próximos cinco jogos, três fora de casa e dois no Barradão. Se puder, mais uma vez, deixe o like, se inscreva no canal. Tamo junto. Me chama aí para me te colocar no grupo de WhatsApp do canal Resenha do Leão e vamos ficar aí na expectativa para novas informações ou logo mais ou amanhã trazendo tudo do Esporte Clube Vitória para você, torcedor, sempre ficar muito bem informado. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, galera! E aí E aí E aí E aí